A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro jogo jogou muito bem Foi expulso E não jogou ontem Hoje a expectativa é pro Thierry Pelas bandas da seleção de Mato Grosso Pra fazer os gols E do outro lado tem o goleiro ali O Benite Que é o goleiro que tem o destaque Você vai ver como que ele joga Grande goleiro Que bom hein Vai ser um grande disputa então Atacante com goleiro Vamos ver quem sairá vencedor na final E aí nós temos a escalação oficial Da seleção matogrossense Carlos Henrique tem a número 2 João Pedro tem a número 1 São os dois goleiros da seleção de Mato Grosso Carlos Henrique número 2 E o João Pedro camisa número 1 O Alexandre Daniel com a 5 O Alain Alexandre número meia dúzia 7 para o jogador Augusto Amaral Número 8 para o jogador Tauã E nós vamos ver se o Tauã hoje faz Uma apresentação melhor aí na equipe Da seleção matogrossense Carlos Alexandre número 9 O Caio Felipe número 11 O Gustavo Henrique número 12 O Viles camisa 14 O Paulo André número 16 O jogador Taylon Ramos número 19 O jogador Silva com a número 10 E o Gabriel Campos número 18 E aí a gente vai acompanhar com vocês A partir de agora Em todas as suas emoções Vamos dizer assim Com as imagens do nosso companheiro Nosso companheiro cinegrafista O grande Luiz Almeida E o diretor de imagem O diretor técnico do nosso companheiro Márcio Andrade E você acompanha todas as imagens Desses dois profissionais Aqui na LMA Eventos ao vivo E é lógico a página da Federação Matogrossense de Futsal E a transmissão A locução é da nossa equipe aí Da equipe Mil gols à frente Da rádio CPFM Da equipe Esporte Na rede Tudo pronto Você vai acompanhar A partir de agora Você ligado conosco Em Mato Grosso do Sul Em Pernambuco Em Goiás Você ligado conosco Nas Minas Gerais No Acre Você ligado conosco Aonde você estiver Vendo em Pernambuco Aquele abraço Muito obrigado Pelo carinho da audiência São 30 minutos De bola para girar São 30 minutos Para a equipe de Mato Grosso 30 minutos Para a seleção Matogrossense 30 minutos Para a seleção De Mato Grosso do Sul Fazer uma grande partida Um grande espetáculo Aqueles torcedores Que estão aqui Né Itamar Aqui no ginásio Extinto Cantins Aqui acompanhando o jogo Ao vivo Aqueles que estão aí Curtindo pela internet Curtindo a gente aí Pela rede social Com certeza Vai ver uma grande partida As duas equipes Tanto do Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Com certeza Vai fazer um grande jogo De futebol de salão Com certeza Isso vai ser emocionante E um abraço para a galera E obrigado por Nos acompanhar Na Pela web Isso A gente vai acompanhar em detalhe Aí você vai acompanhar conosco Aí tem o jogador Tia Ri Camisa número 10 Né O bom jogador Da seleção de Mato Grosso E aí Autoriza Ao jogo O árbitro do jogo A bola está girando Aqui no Ginásio Extinto Cantins Em Mato Grosso É o jogo Esperado da noite E você vai acompanhar Conosco em detalhe A partir de agora Você ligado com a gente Aí vem a seleção De Mato Grosso Vem tocando a bola Tia Ri Esse é o jogador Que tem que aparecer Na seleção de Mato Grosso Toca um pouquinho mais atrás Ali e volta para a Tia Ri Aí ele prende a jogada Aqui pela esquerda Toca bem lá pela direita Vai começar tudo de novo A seleção de Mato Grosso Domina Prende o qual passa Aqui o jogador com 11 O costado é o Cairo Aí para a Tia Ri Abriu a jogada pela direita Vem tocando a bola Achou seu companheiro Cairo Cairo para a Tia Ri Aí vem tocando a jogada Marca bem a seleção Lá do A seleção de Mato Grosso do Sul Aí vem para a Cairo Cairo Lopes domina E Felipe Aí para a Tia Ri Tia Ri toca no número 5 O costado aparece Esse jogador que é Alexandre Alexandre toca lá pela direita Aí vem tocando a bola Experimentou de longe Ela passa ali Tirando Tinta do goleiro ali O Benite que já Ficou atento Nesse lance da seleção Mato Grosso O tempo passa Torcedor Primeiro os movimentos Desse primeiro tempo Aqui no Icinto Cantins Um grande jogo Um grande jogo Entre as duas seleções Aí o Benite Arriscou de longe A bola passa Esse é o forte Do goleiro do Mato Grosso do Sul E no futebol No futebol salão Essa é uma grande arma Que as equipes tem Quem souber aproveitar E aí vem tocando a bola De novo a seleção Do Mato Grosso Vai começar tudo de novo O tempo vai passando Torcedor Você acompanha aqui Pela página oficial Da Federação Mato Grosso De futebol salvo Em cruzamento Aí fechou pra cima dele De qualquer maneira Chegou ali o jogador Com a número 8 O jogador João Vitor Não quis saber De brincadeira Tocou pela linha de lado O tempo passa Torcedor Você acompanha Aqui no ginásio Ginásio Icinto Cantins Alexandre Ele toca pra Thierry Aí tocou errado Ali o jogador Da seleção Mato Grosso E a bola acabou saindo De graça Pra seleção de Mato Grosso Do Sul Vem pra cobrança Ali o João Vitor Ele volta lá Atrás Não tá o Benite Aí ele riscou de longe A bola acabou saindo Diretamente pela linha De fundo Sobra o gol Do goleirão Da equipe do Cuiabá O goleiro ali Do Mato Grosso É o João Pedro Aí trabalha aqui O jogador Alexandre Daniel Vem trazendo a jogada Atrás lá no jogador Com a número 11 O costado É o Cairo Felipe Já trocou Pro Thierry É o nome do jogo Aí tocou errado Deu contra-ataque Lá vem que eu quero ver A seleção de Mato Grosso Do Sul Chegou ali bem O João Vitor O camisa ali O loiro Da seleção de Mato Grosso Do Sul Também é bom jogador Viu Itamar É Ele se destaca bem Tem uma marcação forte E lá vem Thierry Pra seleção de Mato Grosso Ele puxa a jogada Lá pela direita Aí vai experimentar Aí chega João Vitor Aí vai dar contra-ataque Pra seleção de Mato Grosso Chega bem Por baixo Ali o jogador Ali o Thierry Ele deu um toquinho Comemora bastante Vibra Ali o jogador Da seleção Mato Grosso Sabe que precisa Desse momento Do jogo A bola saiu de graça Tiro de retorno Pertence O goleiro O goleiro Da seleção Mato Grosso Aí vem o capitão Thierry Da seleção De Mato Grosso Ele vem tocando Aqui pela esquerda Aí ele toca curtinho Levanta ali Pro nome 11 Ali o costado Ali o jogador Cairo Felipe Abriu Lá vem Mato Grosso Bateu Soltou pra Thierry Voltou mais atrás Ali a falta Nele O árbitro Tá marcando A falta Em cima Do Lucas Vieira Da seleção De Mato Grosso Do Sul Mas levanta a galera Aqui no Aissi Tocantins Lance legal Esse foi a primeira oportunidade Que o Cuiabá A equipe de Mato Grosso Teve E aí nós estamos Mandando um abraço Aí pro Douglas Peixoto Curtindo a gente Jogada perigosa Teve que trabalhar bem O goleiro João Pedro Alô Edson Guia Meira Ligadão conosco Também no estado Do Mato Grosso Aí vem tocar a bola Toca a figurinha Volta ali pro Benito E essa jogada deles Aí vem pra cor Ali na perna esquerda Chega ali Foi a partir pra cima dele Tentou ganhar o Thierry O árbitro marca a falta Do Thierry Marcou pra cima Do Benito Agora Aí tem essa situação Também Porque se o goleiro Benito Ele for arriscar Todas as horas Nesse contra-ataque Ele pode ser surpreendido Aqui no ginásio Com certeza Segunda vez Que ele erra E ele pode sofrer É um contra-ataque Aí já passamos aí Dos quatro minutos Jogado nesse primeiro tempo De zero Pra seleção de Mato Grosso Zero pra seleção de Mato Grosso No sul Aí o Thierry Aí ele trabalha ali Trabalha aqui com o jogador Camilo número 11 Ao costado Sempre ele Cairo Felipe Aí é falta Pra cima do Thierry E eu te repetir O cartão amarelo Pro jogador Camisa número 8 Da seleção do sul Mato Grosso O jogador João Vitor Chegou mais duro Na marcação E ali o jogador O jogador ali Da equipe da seleção De Mato Grosso Vai trocar a faixa De capitão Que ela tá Saiu do braço dele Ele é capitão do time Viu Itamar É ele Tem uma movimentação Boa Posicionamento bom Mas Eu acho que ele está jogando Muito pra trás É verdade Isso aí É verdade mesmo Sobrou pro Thierry Bateu pro gol Ela passa Pela linha de fundo Alô Amiga Nossa Internauta ligada Com a gente Priscila Costa Aquele abraço ligado Leandro Faria Está ligado Também curtindo a transmissão Leandro Aquele abraço Aí vem trabalhando A seleção Lá de Mato Grosso do sul Apertou ali Recuperou a seleção Mato Grosense Vem pra brigar por ela Quem domina Aprendeu com a passa Lejão Vitor Bom jogador Ele tentou trabalhar Deu contra-ataque Pra sermão Partiu aqui Thierry Tentou cruzamento ali Voltou pra ele ainda Vem pra linha de fundo Pintou cruzamento Pum Baixa Apareceu ali O caminho número 8 O João Vitor O João Vitor Lá da seleção De Mato Grosso do sul Chegou firme por baixo Acabou tocando nela Ela acabou saindo Aí vem a seleção De Mato Grosso Vem tocando a bola Aí vem pro camisa Número 5 Ficou costado ali O jogador Que é o João Pedro Aí Thierry Faz a jogada Sai da falta Levantou Pra Thierry Na passagem A bola acabou saindo O árbitro Marcou Saída de bola Aqui pela esquerda Tem pressa Aí na perna direita Tentou bater Aí tira de qualquer maneira Não pode dar bobeira Aí tem bom jogador Aí o pivor da seleção Mato Grosense O jogador Carlos Alexandre O jogador Com a número 9 Ele tem um porte físico Bastante elevado O camisa 9 Da seleção de Mato Grosso Pela idade sim Ele tem um porte físico Superior a dos outros Aí ele encara A marcação à distância Já levou a primeira marcação Levou a segunda Grande jogada Saiu com bola E tudo ali O árbitro marcado Marcou acertadamente Você está bem Torcedor Acompanhando O jogão de bola Aqui no ginásio As cinto cantinas As cinto cantinas Aqui na capital Mato Grosense Já faltando apenas 9 minutos E 53 segundos O jogo é Eletrizante A seleção de Mato Grosso Precisa de gol O empate Nem sonhar Para a seleção de Mato Grosso Com certeza E a seleção de Mato Grosso do Sul Está Querendo Uma chance Um contra-ataque Porque está todo recuado E aí vem tocando a bola A seleção de Mato Grosso Em busca do gol Aí tem que ter calma Rolou para trás Vai pintar Bateu Está lá dentro Gol Gol Alexandre Daniel Camisa número 5 Ele bateu firme Na perna direita Indefensável para o Benite O primeiro da seleção de Mato Grosso Alexandre Você confere aí no replay A jogada pela direita E o chute firme 1 para a seleção de Mato Grosso 0 para a seleção de Mato Grosso do Sul Precisava desse gol Hein Sim Futebol de salão Não tem Não pode jogar Recuado Recuou Mato Grosso do Sul Ficou recuando Esperando contra-ataque Sofreu o gol E aí o gol comemorado Bastante aí Pela diretoria Aqui no ginásio Da esquiva de Mato Grosso do Sul E aí realmente É aquela jogada Que o torcedor de Mato Grosso Espera Tá jogando com a grande equipe Que a seleção de Mato Grosso do Sul Que não é a seleção boba Aí vem trazendo a jogada Aqui o jogador A equipe do Mato Grosso Ali o jogador número 8 Sempre ele é Tauan Nós estamos aguardando Tauan Perdeu a bola ali Vai pintar Bateu Saiu Do gol Deu contra Deu contra-ataque Abriu bem aqui pela direita O árbitro tá marcando E aí sentiu O jogador Da seleção Mato Grosso Realmente A gente fica aqui Na torcida Que tudo acontece Para as duas agremiações Agora Eu não entendo E vou refrisar Mais uma vez E eu não sei Por que insisto O Tauan Ele jogou muito mal Ontem Na seleção de Mato Grosso E por pouco Ele não complica Ali a seleção Mato Grosso Com certeza Se perde ali E deixava o jogador Do Mato Grosso Na cara do goleiro Na verdade O goleiro fez uma grande defesa Porque Ele não poderia Arriscar daquele tanto E você tá acompanhando O replay Do nosso companheiro Do Márcio Andrade Essa jogada dura Para cima do jogador É da seleção De Mato Grosso Então Nelson Essa jogada Na minha concepção Seria falta Porque não pode ter Carrinho Em futebol Salão E a jogada foi faltosa No juiz Exatamente Bem Tem uns critérios Assim que eu não consigo entender Isso é falta É realmente Aí tá muito Observação aí Do Itamar Ele que tá acompanhando E nós acompanhamos Aqui no replay Do nosso No replay Aqui nós estamos Acompanhando E no replay Realmente Uma jogada Bastante dura Para cima do jogador Da seleção De Mato Grosso E você que tá Acompanhando Conosco Aquele abraço Muito obrigado Pelo carinho Da audiência Agora hein Meu caro Meu caro Luiz Também meu O nosso companheiro Aí o nosso diretor De imagem Não estamos vendo Por aqui mais A Sueli A Sueli já deixou Aqui Eu acho que ela foi Preparar aquele Lanche legal Porque a Sueli Hoje tá ficando Ganhando mais uma rosa No jardim da sua vida Sueli Parabéns pelo aniversário A Sueli Aí ela que é Ela que trabalha Aí na Federação Mato Grossense De Futsal Do Estado Do Mato Grosso E aí tem lateral Para a seleção Mato Grossense Vence pelo placar De um tento a zero Cinco minutos Oito minutos E vinte e seis segundos Faltam para terminar o jogo Você acompanha Aí com a imagem De Luiz Almeida Aqui diretamente No ginásio Aicinto Cantins Na capital do Mato Grosso Brasileiro De seleção Sub-15 Você curte Todos os lances Conosco ao vivo Para todo o Brasil E aí vem tocando A bola aqui A bola acabou saindo Direto para a linha De lateral Já foi tocada Aí a seleção De Mato Grosso do Sul Aí trabalha Vem tocando a bola Bateu de longe A bola acabou saindo Direto pela linha De fundo Tiro de retorno Agora A seleção de Mato Grosso do Sul Assustou Que chegou aí Da seleção Mato Grossense Né Itamar Com certeza Eles resolveram Sair mais para o jogo Agora abriu mais É mais fácil Para o Mato Grosso E aí toca a bola Aqui o jogador Que é Thierry Ele vem dominando Aqui o jogador Com a número 10 Ele sabe jogar O jogador Tem 15 anos de idade Mas tem uma experiência Já na idade dele Juntamente com seus companheiros Aí é o capitão do time Aí ele vem tocando a bola Ele toca Toca certinho Levantou dali Para o Tauan O Tauan O Tauan abre bem Lá pela direita Aí o Tauan Espera Volta para o Tauan De novo Ele prende a bola Aí ele tem que aparecer Mais o jogador O torcedor Já está meio na bronca Aí com o Tauan E aí o jogador Thierry Tentou um lance Aí por elevação A bola acabou batendo No jogador 15 João Vitor Bom jogador Da seleção de Mato Grosso do Sul O tempo passa Torcedor Você acompanha Aqui no ginásio É sim Tocantins E o torcedor Fica na bronca Lá vem o chute Aparece bem No meio do caminho Ali E aí a bola Vai girando Você vai girando Juntinho com ela E Itamar Jogo bom A arbitragem Está começando A complicar o jogo Todo mundo está se revoltando Estão entendendo Que não está Aqui você acompanha Futebol Primeiro tempo Futebol de salão Agora a verdade Né que O pessoal Da equipe do Mato Grosso Deu uma bronca Porque eles reclamaram Acertadamente Já tinha acontecido aqui E reclamou do lado de lá Daqui a pouco nós vamos acompanhar Do lado de lá Foi um lateral Para o Mato Grosso E ele inverteu Deu para o Mato Grosso do Sul E aí o torcedor Também aqui no ginásio É sim Tocantins Que vem um grande número maior Nesta noite de quarta-feira E aí toca a bola Aqui Ali para o Ali Bateu de longe Ali o Benito Chega ali O goleiro do Mato Grosso João Pedro Teve que praticar Uma boa defesa Evitando o gol Do Mato Grosso do Sul Na verdade É aí que é um grande jogo Um jogo Que não tem ainda Nada definido Aí vem trabalhando A seleção De Mato Grosso do Sul Trabalha aí com o jogador Número 9 Luiz Augusto Já trabalhou com o João Vitor Bom jogador João Vitor Perdeu Lá vem contra-ataque A falta nele O árbitro Tá marcando E pintou Cartão amarelo Para o jogador Camisa número 5 Gabriel Silva É aquele lance Que ia escapando O Carlos Alexandre E ele ia escapando Com condições de gol Eita Cartão amarelo Aí merecia sim Pela jogada Após o jogo parado Isso Ele chutou a bola No jogador Da seleção Mato Grosso E o juiz Já tinha pintado E na regra é clara E aí Cartão amarelo Para ele E aí que acontece Nesse momento O técnico da equipe Do Mato Grosso do Sul Ele solicita Aquele tempo Para que ele possa Dar uma conversada Ele está sentindo Que o técnico ali É o John Lennon Ele está sentindo Que o momento Não é bom para ele Então tem que pedir Aquele tempo Para dar uma refrescada Para tentar ajustar O time em quadra Está certo ele Com certeza Ele tem que usar As armas que tem Isso é uma possibilidade Que ele tem Acalmar o jogo Acalmar os jogadores Na verdade O tempo vai passando Aqui no ginásio Aicinto Cantins Aqui na capital Do Mato Grosso O pessoal que está ligado Com a gente em Goiás Mandando um abraço Aquele abraço Muito obrigado Pela audiência O Douglas Peixoto Está curtindo Também a gente Por aqui O Rian Rian Matheus Está assistindo o jogo Alô Rian Aquele abraço E aí uma falta Para o Mato Grosso Na verdade A gente está aqui fazendo Levando a emoção Do futebol Do brasileiro De seleção Sub-15 Diretamente Aqui do ginásio Na capital Do estado Do ginásio Aicinto Cantins E aí tem falta A seleção A seleção de Mato Grosso Federal de quadro E aí o Thierry O tempo passa Faltando 5 minutos E 46 segundos Primeiro tempo de jogo Aí Thierry Ao capitão do time Da seleção Mato Grosso Olha que finta dele Boa jogada Trabalhou Girou Mais uma Vem para a linha de fundo Por baixo Apareceu ali João Vitor Camisa número 8 Foi acertadamente Na bola Tirou certinho Porque se não Realmente poderia Pintar o segundo gol O Thierry Está fazendo a galera Levantar É meio marrentinho O torcedor Estava aguardando Isso dele Aí o loiro Da seleção Lá de Mato Grosso Faz boa jogada O jogador Na verdade A seleção De Mato Grosso Tem dois Dois João Vitor Tem o João Vitor Número 8 E o João Vitor Número 15 O João Vitor 15 É o jogador loiro Aquele loiro mais alto Esse aí que está na bola É o João Vitor E aí a zaga Chega firme Acabou tocando Pela linha de lado O torcedor gosta Cada lance É de lá Ambas as partes O torcedor acompanha Torce junto Né Itamar Com certeza Aí chega a seleção Lá de Mato Grosso do Sul A zaga firme Chega Toca nela A bola Acaba saindo Para a linha Da arquibancada O tempo Vai passando Torcedor Você acompanha Primeiro tempo De jogo Aqui no Ginásio Aí sim Tocantins Bateu de longe O goleiro ali O Benito Está riscando de longe Mas hoje Ele não está acertando não Essa aí Saiu mais uma Sobra o gol Do goleiro João Pedro Unimed Cuiabá Apoiando a Federação Mato Grossense De futsal Tubarão esporte Vestido A sua equipe Com elegância Aí trabalha Aqui o jogador Que é Alexandre Daniel Ele puxa ali Mais esquerda Ali para o jogador Que é Thierry O Thierry Que é jogo Volta mais atrás Seria ali Para o jogador Número 5 Acostado A seleção De Mato Grosso A seleção De Daniel A bola acabou saindo Tiro de volta Para o goleiro Benito E aí o hábito Do jogo Vai lá Conversa Com o jogador Olha o goleiro Benito Ele acabou A chuteira não pode Estava Ali com Tem que ajeitar A chuteira O Benito Desamarrou o cadastro Da chuteira E aí você vai Acompanhando aqui Pela página Da Federação Mato Grossense De Futsal Um abraço aí Para o Leonel Lá no Mato Grosso Do Sul Curtindo a gente Ele que reside Em Mato Grosso Do Sul Ele ontem Torceu firme Para o Mato Grosso Mas ele morou Muito tempo Aqui em Mato Grosso Aí ele passou A mensagem E falou o seguinte Hoje eu estou Torcendo Para o melhor Do futebol Inteligente aí Né galera Com certeza Ele não quer Complicar né Ele é Ele conhece muito Mato Grosso Mas hoje mora Em Mato Grosso Então tem que estar aí Aí vem Mato Grosso Recuperou bem Boa jogada Abriu Pode pintar Sai o Benito Sai firme O goleirão De Mato Grosso Deu contra-ataque Aí pode ser bom Aí o Mato Grosso Aí o Mato Grosso Aperta Tira ali a zaga Afasta de qualquer maneira Volta ali Volta para Thierry Acha ali o jogador Aqui pela direita O jogador Que é o Alexandre Daniel Volta lá para Thierry Capitão do time Aí ele para Ele pensa Ele vai tocando a bola Tenta achar os passos Fica difícil Cercado A marcação É para cima deles É bastante forte Tentou ganhar O Alexandre Mas a bola acabou Saindo aqui Pela linha de lado A marcação Da equipe Da seleção De Mato Grosso É forte Bem forte Eles estão marcando Consciente Em cima Não estão E aí o tempo Vai passando O árbitro marca Tiro de canto Para a seleção De Mato Grosso Do Sul João Vitor Aí pintou Cruzamento Tira a zaga Cada lance Aí é bastante Comemorado Pelo torcedor Aqui na arquibancada Aqui nessa arquibancada Aqui do ginásio Aissi Tocantins E mais uma vez Queremos agradecer A federação Mato Grosso De futsal Rinha Matheus Está ligado Assistindo Curtindo o jogo Aí vai trazendo A jogada Aí vem a seleção De Mato Grosso Do Sul Quem trabalhava Aqui pela direita Aqui o jogador Gabriel Silva Aí o Gabriel Volta ali Para o Benite Aí riscou de longe A bola passa Pela linha de fundo É tiro De volta Pertence A seleção De Mato Grosso Para o goleiro João Pedro Aí levantou Falhou a zaga Do Mato Grosso Do Sul Apertou por baixo Ali A verdade Um para a seleção De Mato Grosso Zero para a seleção De Mato Grosso Do Sul Do Sul João Pedro Sai bem João Pedro Aí o João Pedro Trabalha aqui com o jogador Com a número 12 É Gustavo Henrique Gustavo foi para o baile Traça aqui pela esquerda Tentou ganhar por ali Apertou bem Para cima dele O bom jogador João Vitor Da seleção De Mato Grosso Do Sul E toca Pela linha de lado Aí vem para a cobrança Aí você vê que nesse instante Do jogo Viu Itamar A seleção de Mato Grosso Do Sul Joga todo lá atrás Nos contra-ataques É eles estão recuando Para tentar uma bola No contra-ataque Mas Mato Grosso Está se defendendo bem E vem mais uma vez Tocando a bola A seleção de Mato Grosso Trabalha aqui com o jogador Caminho número 8 Tauã Acabou tocando a bola Errado mais uma vez Aí Não sei não hein Acho que está na hora Do técnico começar a tirar Arrumar o Tauã No banco um pouquinho Aí dá oportunidade Para os garotos Ele não sai do time Erra muito Os passos errados E aí Erra aqui no ataque Sacrifica aí A zaga da equipe Da seleção de Mato Grosso Chega a seleção De Mato Grosso do Sul Em busca do gol de empate Melhora no jogo Aí vem Tauã Ele domina aqui pela direita Tentou ganhar Ganhou Vem cruzamento A bola passa por ali Passou do Carlos Alexandre A bola acabou saindo do outro lado Agora O Tauã faz uma boa jogada Aqui pela esquerda Se recuperou da bola perdida Mais uma vez Queremos aí Parabenizar a Federação Mato Grosso E aí o técnico da equipe da seleção de Mato Grosso do Sul O John Lennon vai lá Pede o tempo Pra ele poder ajeitar o time novamente É dar uma refrescada no jogo Conversar com seus jogadores Tentar acertar Algum posicionamento Da sua equipe Agora a seleção de Mato Grosso do Sul Uma seleção Bem compacta também Dentro de quadra E Um jogo assim Que não está definido Ainda nesse primeiro tempo A seleção de Mato Grosso Fez um gol Num lance ali Achado Uma jogada muito boa Bem construída aqui Pelo lado esquerdo E a seleção de Mato Grosso do Sul Após sofrer o gol Apertou mais um pouco Tem um minuto e pouco aí Pra tentar É buscar o gol de empate E ali a conversa Pelas bandas da seleção de Mato Grosso O Após disse o seguinte Vão pro jogo Vão pro jogo né Gareth E esse canteio lá pela esquerda Nossa de perigo Pra seleção de Mato Grosso do Sul Com certeza Lá vem esse canteio Pela seleção de Mato Grosso do Sul Aí tentou Aí tentou o cruzamento Voltou de novo Aperta a seleção do Mato Grosso do Sul Em busca do gol de empate Vem pra recuperar Aí recupera com a seleção de Mato Grosso Tenta passar dali O jogador ali Chegava firme Por ali na marcação Gustavo Henrique A bola acabou saindo Lateral pra seleção De Mato Grosso Aí trabalha com o Alexandre e Daniel Aí ele para Ele pensa Gasta o tempo Vai vencendo o jogo Pelo placar de um tento a zero Aí vem pro Alexandre Trabalha lá pela direita Ele trabalha com o jogador Que é Thierry O capitão do time Aí o Thierry domina E leva pro compasso lá Com o jogador Tauan Voltou pro Tauan no meio Não deu pra ele Chega Recupera a zaga de Mato Grosso do Sul Trabalha ali Trabalha bem ali Com o jogador que é Lucas Vieira Lucas domina Ó o Lucas trabalha Trabalha bem na esquerda Vai tocando bola Tenta só espaço Voltou Trabalhou ali Com o jogador que é João Vitor Apertou pra cima dele Tauan A bola acabou saindo Pela linha de lado Lateral pra seleção Do Mato Grosso do Sul Que vai perdendo Pelo placar de um tento a zero Aí vem o Benite E esse lançamento do Benite aí Não tá acertando né Ele tá errando todas né Bom pra seleção de Mato Grosso né Com certeza Que o Benite além de ser um bom goleiro Ele é um bom É um jogador ali Que tem um chute firme Ali nas duas pernas Ali o jogador Da equipe lá do Mato Grosso do Sul O tempo vai passando Nesse primeiro tempo de jogo No finalzinho do jogo A seleção de Mato Grosso Vai gastando tempo E aí o jogador Thierry Aí ele trabalha ali pelo meio Ele toca Toca bem Toca bem Pra Alexandre e Daniel Volta pra Thierry Ele tenta achar o espaço ali Pra tentar um Uma jogada ali Na quadra ofensiva Lá pela direita Aí vem tocando a bola Tentou na passagem O Apto pega um toque de mão Na passagem ali Do jogador da equipe Pro seu esposo aí Tá fazendo de aniversário Aquele abraço Douglas Peixoto Neiva ligado conosco Ria Mendes Assistindo aqui a transmissão Leandro Vamos fazer o seguinte Nesse intervalo legal Aqui no No ginásio Ginásio As Cinto Cantins Aqui na capital Mato Grossense De um pra seleção De Mato Grosso Zero pra Mato Grosso Vamos pra aquele intervalo Com o nosso amigo Marcio Andrade Voltamos na sequência Com o segundo tempo De seleção de Mato Grosso E seleção de Mato Grosso Todo relacionamento É feito de cuidados E para nós Cuidar é todo dia Conheça o espaço Cuidar Um lugar que inaugura Um novo modelo De atender Da Unimed Cuiabá Com atenção preventiva Para cuidar de você Todos os dias Unimed Cuiabá Cuidar de você Esse é o plano Tubarão Esportes Vai vestir sua equipe De futebol Kit futebol Com camisa short E meião Por apenas 65 reais Isso mesmo Por tempo limitado Seu time Vai dar uma goleada No visual Tubarão Esportes Ame sua camisa Alô você que liga conosco Aquele abraço Voltamos ao vivo Aqui no ginásio Aistinto Cantins Na capital do Mato Grosso Você está acompanhando O último jogo Jogo de classificação Porque amanhã tem semifinal Amanhã dois jogos Vão movimentar Aqui o ginásio Aistinto Cantins Aqui na capital do Mato Grosso A capital do Pantanal De Mato Grosso Agora a verdade né Que as duas equipes Estão ainda nos vestiários Tem aí 12 minutos Para voltar para a quadra E nós vamos aqui Ao lado aí Dos nossos companheiros Do nosso amigo Luiz Almeida Nosso negrafista E também o nosso companheiro Márcio Andrade É Um jogo Equilibrado né Dentro de quadra As duas agrimações Estão buscando o gol E eu vejo assim A seleção de Mato Grosso Veio para Veio para jogar Pelo empate Que é bom né Para a seleção de Mato Grosso Mas não esperava Que o Mato Grosso Fizesse um gol logo No começo do jogo Agora Com esse resultado aí Corre risco Do seleção de Mato Grosso Ficar com 3 pontos Ficar fora da competição Então ele precisa Pelo menos empate aí E aí você acha Que vai sair para o jogo? Com certeza Eles vão sair para o jogo Já saíram né No final do primeiro tempo Já deram mais uma investida Eu acredito Que eles vão Vim para cima Agora no segundo tempo Vão mudar um pouco A tática deles E se eles mudar E virem para cima Fica mais fácil Para o Mato Grosso Fazer um Um contra-ataque Fazer um gol né Porque A equipe de Mato Grosso Também tem um ataque bom Os jogadores Estão batendo forte E é isso aí Nelso Legal então Tá certo 21 horas e 16 minutos Horário de Mato Grosso Nós estamos aí Com Pouco menos aí Mais de Nós temos aí 15 minutos De jogo né Para a seleção de Mato Grosso E para a seleção de Mato Grosso No Sul E é uma Um campeonato interessante É um campeonato Onde É um brasileiro De seleção sub-15 Onde os jogadores São jogadores aí De 15 anos de idade Né Onde é uma integração social E nós queremos aqui Parabenizar principalmente A Federação Mato Grosso Centro de Futsal Aí que tem essa parceria Com a Confederação Brasileira Onde Está realizando aqui Na capital de Mato Grosso Um evento Eram 10 seleções A vida mais Duas seleções Não vieram participar Que é a seleção de Rondônia E a seleção da Bahia Do estado da Bahia Não vieram participar Então eram 10 seleções Ficaram 8 E 8 Era para terminar no domingo Com isso o jogo Vão terminar na sexta-feira Grande final E nós vamos conhecer Quem será o campeão? Aí vai ficar a pergunta Né, Garci? Vamos conhecer amanhã Os dois finalistas E aí sim Nós vamos conhecer na sexta-feira Quem vai ser o grande campeão Quem vai ser o campeão Mas Pelo andar assim Pelo Jogos que está Que foi Minas tem grande chance Hein? É A seleção de Minas Gerais Tem grande chance A seleção de A gente até A seleção de Goiás Que era uma seleção forte É atual campeão Na categoria Não conseguiu aí É A classificação Está aqui apenas Nas arquibancadas Torcendo aí Para o melhor do futebol A seleção de Minas Gerais Uma seleção forte A seleção de Pernambuco Outra seleção também Outra seleção forte Então amanhã Quem quiser ver Dois jogão de bola É só vir para cá Só vir para cá E acompanhar de perto Se não vir Pode estar acompanhando aí Pela página da Federação Mato Grosso Também vai acompanhar Os melhores lances Porque o nosso companheiro Luiz Luiz O nosso companheiro Luiz Almeida Ele não perde Um lance sequer Viu Garitinho? Com certeza Com certeza Melhor transmissão Futebol De salão do Mato Grosso E aí voltou A seleção lá De Mato Grosso do Sul Volta ali com o jogador Camilo número 5 Enquadra né O jogador Pedro O jogador número 5 Ali o jogador Gabriel Silva Tem por ali também O jogador número 11 O jogador Lucas Vieira Estão voltando ali também O jogador Gabriel Silva Lucas Vieira Volta com a mesma formação aí Para o segundo tempo de jogo E aí a seleção de Mato Grosso Demora um pouquinho Para voltar Para a quadra Nesse instante Tenta quebrar aquele gelo né Isso é a realidade Do treinador né Não é bobo né Ele está ali Deixando a seleção de Mato Grosso Meio ali Né É Está voltando Legal você está acompanhando Pela TV da Federação Mato Grossense De futsal E ali você já vê O movimento Pelas bandas Da seleção de Mato Grosso A diretoria Os simpatizantes Aquelas pessoas que trabalham Por ali E aí sim O grito de guerra Da seleção de Mato Grosso Estão voltando Para a quadra Nelson Vamos ver a postura Da seleção de Mato Grosso Porque tem que fazer Mais dois gols E não sofrer nenhum né Exatamente Para poder classificar Para amanhã E aí A Márcia A Márcia Maria Diz o seguinte Parabéns equipes Organizadora Está parabenizando aí A Federação Mato Grosso Centro de Futsal Por dar oportunidade É o jovem Destaque de cada cidade Representado de cada estado Aqui em Mato Grosso Parabéns Viu Maria Muito legal A sua observação aí A Maria Que está assistindo a gente E olha só O Mato Grosso Chegando já Pela primeira vez Chegando por ali Firme Ali a bola acabou saindo E aí A seleção de Mato Grosso Vem para cima Da seleção de Mato Grosso Cauê Alô O Cauê Moraes Também está assistindo a gente Alô André Luiz André Luiz Andrade Aquele abraço Também ligado conosco Aí vem trazendo A seleção de Mato Grosso Vai tocando a bola Toca ali com o jogador Que seria o jogador Que é Caio Felipe Aí o Felipe trabalha Ele trabalha bem a bola Lá pelo lado esquerdo Da quadra ofensiva Na seleção de Mato Grosso Gira, gira bem ali Com o jogador Que é Alexandre Trabalha lá pela esquerda Vai tocando a bola Em busca do gol Aperta a marcação Para cima dele Esse bom jogador O Lucas Vieira Da seleção de Mato Grosso do Sul É, ele marca bem Tem uma boa saída E eu acho que esse jogo aí Para a seleção de Mato Grosso O que você disse? Aí vem para o Carlos Ali o Alexandre Dominou Virou para o gol Por baixo Fechou para cima dele ali Firme o João Vitor Chegou bem na marcação A bola acabou saindo Aí volta a seleção de Mato Grosso Aí uma bola Longe do gol Sem perigo Para o goleiro ali Da seleção de Mato Grosso do Sul Aí Gabriel Silva Ele lança ali no campo Na quadra ofensiva Aí fica brigando por ela Ali briga também o jogador Que é Alexandre Daniel A bola acabou saindo ali Para o goleiro Da seleção de Mato Grosso O goleiro João Pedro Aí vem trazendo a jogada Mais uma vez Queremos aí Em nome da Unimed Cuiabá Apoiando a federação Mato Grossense De futsal Grupo Sagas Junto também No brasileiro De seleção sub-15 E aí vem trabalhando O goleiro da seleção Lá de Mato Grosso do Sul Bateu firme João Pedro Teve que trabalhar Esse aí é o forte Do goleiro Viu Itamar Ele bate bem Ele bate forte Volta a seleção de Mato Grosso O goleiro de Mato Grosso Está bem atento Aí tentou o lançamento O Carlos Alexandre A bola acabou saindo Aqui pela linha de lado Gabriel Silva Abre para o Benite Ele já vai experimentar De longe A bola acabou saindo Pela linha de fundo O Mato Grosso Vai vencendo O Mato Grosso do Sul Pelo pra carro De 1 a 0 Aí perdeu Deu contra-ataque Da seleção do Mato Grosso Ali do Sul Chega ali o goleiro João Pedro Já faz a defesa Aí ele tenta encontrar Ali o posicionamento Dos seus companheiros Acha bem lá pela esquerda Aí fica pedindo a bola E prende o copasso Vem ali para o jogador Thierry Ele prende a bola Ele tenta achar espaço Toca Toca bem aqui pela direita Alexandre Virou bem Alexandre Achou espaço Na linha de fundo Tentou ganhar Ganhou Pum Baixo Chegou a marcação firme E aí sentiu O jogador da seleção De Mato Grosso do Sul Sentiu por ali Eu acho que não dá Para ele não Viu Itamar É Parece que não foi Muito grave não Nelson É o jogador Com a número 9 O jogador Luiz Gustavo Bom jogador também De Mato Grosso do Sul Aí Thierry Ele puxa a seleção De Mato Grosso Dali para o Carlos Carlos Augusto Perdeu do contra-ataque Para o Semão Partiu bem aqui Pela esquerda Houve a falta Ali do jogador Alexandre Daniel Chegou porque não tinha Outra alternativa Não cometeu a falta Já foi cobrado Para o Benite Ele vai arriscar de longe Bateu para o gol O João Vitor Subiu por ali Esse João Vitor Aí é muito bom Jogador Viu Itamar Ele está sendo Bem marcado Né Nelson Ele está sendo Bem marcado Até porque O pessoal do Mato Grosso Já conheceu Já viu que ele joga bem Vem a seleção De Mato Grosso Vinha Tenta recuperar de novo Girou bonito Dali para o Itamar Deu contra-ataque Da seleção De Mato Grosso do Sul Ali a falta Do jogo Na passagem Na passagem O jogador Com a número 5 Gabriel Silva Cometeu a falta Para cima do Thierry Aquela falta Que não tinha intenção Vinha correndo É Mas ele fez E daria para ter parado Mas ele vinha na velocidade Não foi uma falta grave Para cartão Mas foi uma falta Providencial Uma falta providencial Aquela falta que Vinha correndo Não deu para parar E acabou E o árbitro foi ali Marcou a falta A falta pertence A seleção de Mato Grosso Você vai acompanhar No replay Do nosso companheiro Márcio Andrade Você acompanhou o replay Foi uma jogada Não foi com tanta intenção Para fazer a falta Aí o jogador Thierry Agora eu acredito Que ele gosta disso O Thierry tem que tomar A conta do jogo Ele Que tem que carregar O piano Para a seleção de Mato Grosso Ele tem que ter Mais objetividade Eu estou vendo Que ele faz Muita jogada Bonita Mas tudo Para trás Da linha Do meio de campo E aí forçou O goleiro João Pedro A praticar defesa Do Benito O Benito está gostando Do jogo Ele está entrando No jogo O goleiro da seleção De Mato Grosso É o único Que está chutando O gol de Mato Grosso É o goleiro E aí vem de novo A seleção de Mato Grosso Do Sul Está gostando do jogo 1 para a seleção De Mato Grosso 0 para a seleção De Mato Grosso Do Sul Você está acompanhando Diretamente aqui Do ginásio Aicin Tocantins Na capital Do Mato Grosso A capital do Pantanal Aí João Vitor Volta para o Benito Descarrega ali Para o campo ofensivo Aí subiu a zaga Afasta Tira dali Aí está uma Briga por ela Ganhou na primeira Tentativa Ele fez Acometeu a falta Ele cometeu a falta Não gostou Mas o árbitro Marcou É Essa falta Realmente aconteceu A falta Não tenho o que reclamar Tem falta No jogo Pertence A seleção De Mato Grosso Do Sul Sempre Quem vem Para a cobrança O jogador Gabriel Silva Aí o Gabriel Silva Toca ali Para o Benito Ele vai voltar Para o Gabriel Silva Aí aperta a marcação João Vitor Roubou o bolão de couro Passe é bom Lá vem Mato Grosso Para pintar Segundo A cara do gol Bateu A bola passa Pela linha de fundo Não pode perder Uma oportunidade dessa E que lance Aqui do jogador Cairo Felipe Ele deixou em boas condições O jogador Thierry Para marcar o gol Aí João Vitor Vem a seleção De Mato Grosso Do Sul Aperta Por baixo Chega ali Alexandre Daniel Firme O bom marcador Aí chega ali Toca na elas Toca bem aqui O jogador número 5 O jogador Gabriel Silva Ele é o jogador Que sempre a bola Passa para cima dele E aí O Benito Dessa feita Ele não quis arriscar É Está cansando O tempo Vai passando O Tauan Deixa as quatro linhas E volta o jogador Carlos Alexandre Aí toca a bola Lá pela esquerda Aí vem o jogador Thierry Ele tenta a jogada Tenta a jogada Aqui pelo meio Perdeu Deu contra-ataque Aí abriu o compasso Boa jogada Foi na bola Disse o árbitro do jogo Aí deu contra-ataque Da seleção de Mato Grosso É falta nele Na passagem Na passagem O árbitro pegou A falta lá pela esquerda A falta que você Está acompanhando aí Você vai acompanhar No repreço Está acompanhando aí A jogada da seleção De Mato Grosso do Sul E aí você acompanha No replay Do nosso companheiro Do Marçandrade Realmente existiu A falta lá pela esquerda E aí o árbitro Dá uma dura No jogador Do Mato Grosso do Sul Eita Mar Com certeza Ele está Lá vem a jogada Vem a seleção De Mato Grosso Impostando o segundo gol Trabalhou ali Ali bateu Para o gol Defendeu o goleirão Da equipe De Mato Grosso do Sul Defesa importante Do goleiro Do Benite Porque o perigo Rondava a seleção De Mato Grosso do Sul Aperta a seleção De Mato Grosso Selecionando e Daniel Levanta ali Na quadra ofensiva Tenta livrar Carlos Augusto Carlos Alexandre Melhor dizendo A bola acabou saindo Lateral que vem Para a cobrança Gabriel Silva 10 minutos De 31 minutos Segundos Daí faltando Para terminar o jogo Agora a seleção De Mato Grosso Tem que O tempo É o inimigo Né Itaba É o inimigo Ele tem que Fazer Finalizar Essas bolas Mais Fazer o gol Lá vem a seleção De Mato Grosso do Sul Aperta aqui Pela esquerda O tempo Vai passando Torcedor Você acompanha Segundo tempo De jogo Gabriel Silva O jogador Que é o carregador De piano A bola passa Todas a jogada Ela gira No pé Do Gabriel Silva E aí O técnico mudou Colocou o jogador Sávio Pereira Né O 13 O jogador Que é o número 13 Vai pro jogo E aí Itaba Tá no jogo Ele está no jogo Olha a chance A oportunidade Defendeu o goleiro ali Defesa importante Do Benite Não pode perder Essas oportunidades Tem que ter mais paciência Pra finalizar A verdade Que numa grande defesa E aqui A gente percebe Aqui Itaba Que a seleção De Goiás Tá torcendo Pra seleção De Mato Grosso Né Sim Estão todos Torcendo Pro Mato Grosso É rapaz Mato Grosso E Goiás Aqui Goiás Torcendo Pra Mato Grosso Interessante Né O campeonato Onde o pessoal Ali Vão participando Né Só um estado De Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso É o sistema É o sistema defensivo O destaque principal Alexandre Daniel Bom jogador Número 5 Jogador que marca Muito bem Sim Ele marca bem Ele tem uma postura Boa E volta A seleção De Mato Grosso Do Sul Só que aí a bola Sai de graça Acabou saindo Pela linha De lado Lateral No jogo Pra seleção De Mato Grosso E aí volta O Tomar Pro jogo Aí prende a bola Chega ali No TR E aí sobrou Lá vem a seleção De Mato Grosso Chega pra marcação Pra cima dele João Vito Trouxe pra perna Direita Houve o desvio A bola vai saindo Cada lance O torcedor Aqui na arquibancada Se levanta Hein O Itamar Tá emocionante O jogo Tá emocionante E aí a gente vê Os jogadores Da seleção Que já estão Que já jogaram Cada um escolheu Um time pra torcer Ele escolheu O estado pra torcer Sim Goiás A gente tá em peso Torcendo pra Mato Grosso E lá vem Lá vem mais uma vez A seleção de Mato Grosso Do Sul Vinha A bola acabou saindo Um abraço aí Pra você que tá ligado Conosco TV Federação Mato Grosense Unimed Cuiabá Apoiando A Federação De Salão Do Estado Do Mato Grosso E a falta No jogo Nada disso Está valendo O árbitro Pegou a falta Em cima Do jogador Da equipe De Mato Grosso A falta Está marcada Por ali Em cima Do Gustavo Henrique Confere Sim Confere Confere Nelson Faltando aí Pouco menos De 8 minutos E 43 segundos Pra terminar o jogo Amanhã tem mais Amanhã tem semifinal Aí vem trabalhando A jogada Seleção De Mato Grosso Daqui a pouquinho Vamos saber Com esse resultado Quem vai Ficando com a vaga Aí vem trabalhando Luiz Gustavo Levantou Pra João Vitor Seleção De Mato Grosso Do Sul Aperta Bom jogador João Vitor Lá pela direita Tocou rapidamente Procura ali Vem pra linha de fundo Vai tentar o cruzamento A marcação é dura Pra cima dele Pra cima do jogador Luiz Gustavo Que é bom jogador Camisa número 9 A bola acabou saindo Aí João Vitor Vai arriscar Bater em cima Da marcação Bater em cima Do Thierry A bola acabou saindo O tempo passa Torcedor Você acompanha Segundo tempo De jogo 1 para a seleção De Mato Grosso 0 para a seleção De Mato Grosso Do Sul Só que com esse Resultado aí Lá vem João Vitor Trabalhou Defendeu O goleiro João Pedro Aí deu contra-ataque Lá vem Mato Grosso Aí Mato Grosso Pintou Bateu Voltou Dali Bateu Vai pintar O gol Gingou Pra lá Pra cadê Gazaga Aperta ali Não pode perder E o torcedor O jogador de Goiás Rapaz Comemora mais Do que o torcedor De Mato Grosso Goiás está torcendo Em peso Mato Grosso Ninguém acredita Que perdeu Esse gol Agora a verdade Que foi um bombardeio Para cima Ali Da sistema defensivo E você vai acompanhar Tem jogador Caído do solo Jogador da seleção De Mato Grosso do Sul Agora são lances Que é legal Lance bonito Levanta a galera O torcedor Que é isso E o goleiro Do Mato Grosso do Sul Se destaca Você vê a frieza dele De sair nessa bola Parou Pensou Não saiu de qualquer jeito Fez duas defesas No mesmo lance E lá vem a seleção De Mato Grosso Ali Benite Vai lá o bom goleiro Da seleção De Mato Grosso do Sul Faz a defesa Aí ele vai tocando Curtinho Vai tocando a bola Aí quem aparece Ali é Thierry O Thierry que Joga ali como Ele joga ali No meio da área O jogador Para mim Tem que jogar mais No ataque Vai subir Subiu o goleiro João Pedro Mas o hábito Já está marcando Falta sobre o goleiro Falta do jogador Do número 11 O jogador Lucas Vieira Da seleção De Mato Grosso do Sul Nelson Informação E na A disputa Entre Thierry E o goleiro Do Goiás Ele ganhou as duas Ele ganhou as duas Exatamente Exatamente Muito bem observado Para você E aí vem tocando A bola Vem tocando Figurinha de novo Aí perdeu o lance Deu contra-ataque Ali Falta no jogo Não pode Falta do Tauã Ele acabou cometendo A falta Ali em cima Do jogador Da seleção De Mato Grosso do Sul A verdade Que o torcedor Ele fica assim O torcedor Ele é inteligente Ele acompanha de perto Ele sabe Que realmente Tem hora Você não entende A cabeça do treinador Aí tem falta Que pertence A seleção Lá de Mato Grosso do Sul Aí rolou Para João Vitor Vem para a linha Vem para a linha de fundo Vem para o cruzamento Fechou para cima dele Ele saiu ali O hábito disse que ele saiu Com bola e tudo Sete minutos Faltando Aí saiu o goleirão Ali Saiu o Benite Ele está jogando Para o João Vitor Marcação duro Para cima dele O pessoal sabe Que o João Vitor É bom de bola E o jogador Número 5 O Alexandre Que fica marcando Para cima dele Né Itamar Isso Eu entendi Que a bola saiu Pela linha de lado Mas ele acabou Marcando a falta Em favor da seleção De Mato Grosso do Sul Ele marcou a falta E aí vem para a cobrança Aqui do lado esquerdo Firme Boa defesa do João Pedro Sai jogando lá Pela esquerda Vem 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 De novo Rapaz É tanto lance Perdido Aí do jogador Tauã É o jogador Que mais erra Passe pela seleção De Mato Grosso E não sai do jogo Nelson É Ele deve ter um padrinho Forte Na seleção Aí Deve ser filho Do treinador Aí vem trabalhando Volta a seleção De Mato Grosso Aí domina aí Ganho jogando O Thierry A falta nele A falta do João Vitor O João Vitor Não gosta Não gosta também Por ali O Gabriel Silva Mas o árbitro Marcou a falta Pertence à seleção De Mato Grosso Falta aqui Pela direita Eita Mais uma oportunidade Para Mato Grosso O tempo vai passando Vai passando o tempo Arrisca de longe Aí deu contra-ataque Lá vem Mato Grosso Do Sul Passe bom Lá pela direita Aí chega firme Chega zaga Atira dali E aí O torcedor Vai tocando Vai acompanhando João Vitor Arriscou de longe João Pedro Vai lá Pratica a defesa Boa defesa Do goleiro João Pedro Evitando o gol Do empate De Mato Grosso Do Sul E aí você vê Os jogadores Aí do estado De Goiás Torcendo Fazendo a festa Não tá mais no jogo Né Garicinho Tem que torcer Tem que torcer Não tá mais no jogo E aí vem pro Benito Ele abre aqui Pra João Vitor Bola boa De roubada A seleção Bateu Chega zaga Atira dali É uma pressão Total da seleção De Mato Grosso Do Sul Mato Grosso Do Sul Se encaixou no jogo Aí vem o Benito Ele lança ali Pra quadra defensiva Ganhou Tentou chegar bem Por baixo ali A bola vai saindo E aí É lateral do jogo Tem pressa Vem pra cobrança Uma bola arriscada Do Benito Né Porque ele era O último homem É Brasileiro Da seleção Sub-15 Local principal Aqui no ginásio Aissim Tocantins Na capital O tempo solicitado Pelo técnico Da equipe Da seleção De Mato Grosso Vai tentar encaixar Ele precisa Com certeza Já falta 5 minutos Pra terminar o jogo Ele tem que E aí vai colocar O goleiro linha Pra ver se realmente Consegue Ter um homem a mais Ali pra Complicado Mas tem que se cuidar Porque Só que eu Se eu fosse Treinador do Mato Grosso Eu tiraria O número 8 Acho que ele Tinha que descansar Um pouquinho Porque ele tá jogando Os 30 minutos Tá jogando o tempo todo Sem sair E aí você vai acompanhando No segundo tempo De jogo Aqui No ginásio Aissim Tocantins Na capital Do Mato Grosso Placar de 1 Esse placar de 1 a 0 Não dá A classificação Pra Mato Grosso Não dá Não dá E essa Essa estratégia É bem Bem arriscada Pra Mato Grosso Porque como tem Um goleiro Benite Que chuta muito Bem no gol Pra levar um gol É muito fácil É verdade Aí tem que Tomar o cuidado Dobrado aí E aí você vai Acompanhando Aqui pela página Oficial Da Federação Mato Grosso De Futsal Aqui no ginásio Aissim Tocantins É o último jogo Na fase Na fase Classificatória Aí vai transando A jogada Tenta aí Ganhar a seleção De Mato Grosso Briga por ela João Vitor Da seleção Do Sul De Mato Grosso Chega ali Pra fazer o corte Bom jogador O tempo vai passando Você acompanha Futebol Aqui é Futebol do Salão É campeonato Brasileiro Cinco minutos E vinte e um Segundos É o tempo Que o Mato Grosso Tem pra fazer Dois gols E não tomar nenhum Aí Benite Toca a bola Gabriel Silva Abre aqui Pela esquerda Trabalhava aqui Com o jogador Número 14 O jogador Que seria Luiz Henrique Aí Carlos Carlos Gabriel Trabalha ali Com o jogador Que é Thierry Thierry trabalha a bola Trabalha ali Com o jogador Alexandre Não pode Aí uma bola Dessa é perigosa Pra sorte Ali com o jogador Gabriel Silva Não acertou Chuta hein Itamar É Se ele acerta Fatalmente seria gol Porque não tinha ninguém Porque o estado Mato Grosso Utiliza o goleiro Linha né E aí Corre esse risco Aí vem a seleção De Mato Grosso Ali trabalhou Na cara do gol Vai pintar Pintou Pintou Chega bem João Vitor Tira a bola Dali Dominou Tentou rolar Aí vem pra Vem pra apertando Tira mais uma Volta a seleção De Mato Grosso O jogo fica bem Fica bom Pras ambas as partes Se defende A seleção de Mato Grosso Do Sul Aperta a seleção De Mato Grosso Ganhou Girou Grande jogada Pode pintar o gol Acertou Chute por ali Aí deu contra-ataque Aí vem Chega a zaga Tira dali É um jogão de bola Você vai acompanhando Em detalhe A verdade Que é um jogo Interessante Né Garechinho Ficou mais emocionante Agora E aí volta O goleiro Ali O João Pedro Volta pro gol De novo Que bola Desviada Quase que surpreende O goleiro João Pedro Sim Essa bola Passou O tempo vai passando Torcedor Você acompanha No segundo tempo Do jogo Aí aperta ali Aí vai dar Mato Grosso É falta nele Aí o hábito Fala que tá legal Não é falta não Trabalhou aqui Na sistema defensivo De qualquer maneira Chega Alexandre Daniel A bola acabou saindo O tempo vai passando Você acompanha Jogão de bola Entre Mato Grosso Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Aí vem trazendo a jogada Benito E pro gol Grande defesa De João Pedro O João Pedro É um bom goleiro Também É Itamar Tá fazendo grandes Defesas Duas, três defesas seguidas Aí vem pra Benito Trabalha ali Ele vai tentar Chega a zaga Afasta Aperta Deu contra-ataque Aí prendeu a bola Tentou no cruzamento Apertou ali Aí João Vitor Trabalha lá pela direita Vem pra ali De fundo Saiu com a bola e tudo Mato Grosso do Sul Tá sufocando Mato Grosso Muito jogo importante Vem Mato Grosso Se pegar Ele tentou dominar Não deu Ali pro jogador Paulo André Que entrou no jogo Chega ali João Pedro Ali acaba Confederação Brasileira De Futsal Federação Mato Grosso Federação Mato Grosso De Futebol Presidente Pedro Verão Três minutos E dezenove segundos Três minutos Pro salão É muito tempo É bastante tempo Mas tá difícil Da bola entrar Bola já bateu Na trave Já o goleiro Mato Grosso do Sul Fez excelente defesa E a bola não entrou Unimed Cuiabá Apoiando A Federação Mato Grosso De Futsal Mais uma vez Queremos agradecer A audiência Em todo o Brasil LMA Eventos ao vivo Aí com Márcio Andrade E com nosso companheiro Nosso cinegrafista Ele que não perde Um lance Aqui no ginásio Assim Tocantins Aqui na capital Nosso amigo Luiz Almeida Mais uma vez Queremos aí Parabenizar Toda a direção Da Federação De Salão Do Estado Mato Grosso É complicado Né A situação Para o Mato Grosso Ganha o jogo Mas não leva A classificação Se permanecer assim Precisa de mais dois gols Com certeza Tem que fazer mais dois gols E o tempo Está acabando Tem três minutos E dezenove segundos Para acabar o jogo Seleção de Mato Grosso Vem tocar na bola E aí E aí o jogador Aqui pela esquerda O jogador Lucas Vieira Acabou tocando A zaga da seleção De Mato Grosso Acabou tirando Gabriel Silva Aí ele prende a bola Ele espera a marcação Para cima dele Tentou ali O comando de ataque Já chega bem Vai roubar essa bola Aí não Aí tem que sair dois jogando Precisa no gol Sai de qualquer maneira Aí perde tempo Né Itamar Perde muito tempo E é tudo que Mato Grosso do Sul quer Lá vem Clareou Bateu para o gol Ela passa pela linha de fundo Oportunidade Teve o selecionado Lá do Mato Grosso do Sul E aí vem a seleção De Mato Grosso Venha lá o Benito Tira de qualquer maneira O tempo passa Você acompanha Ellen Ellen Pereira Ligado conosco Aquele braço Diz aqui Falta mais dois gols Para o Mato Grosso João Vito Félix Em Mato Grosso Ligado conosco Elson Vamos saber Qual são os confrontos Com certeza Já estão se preparando Para amanhã Vamos saber aí Do nosso Do nosso Companheiro Márcio Andrade Se o Andrade Tem por aí Ao lado do Luiz Almeida Algumas informações Direto lá com os representantes E os confrontos De amanhã Vamos saber Se nós vamos ter Já informação Aqui por cima João Vito Félix Diz o seguinte Vamos Mato Grosso A Ellen Fala que o Mato Grosso Falta mais dois gols Mas está complicado Faltam dois minutos E quarenta e três Segundos Para terminar o jogo E aí vem a seleção De Mato Grosso Tenta achar espaço Precisa de dois gols Para classificar E vem tocando a bola Para o lado esquerdo Marca muito bem A seleção de Mato Grosso Trabalhou Aí vai pintar o cruzamento Firme ali Aparece ali Outra vez O jogador Camisa número cinco Gabriel Silva Aí trabalha Vem tocando a bola A seleção de Mato Grosso Thierry Abriu lá pela esquerda Tenta achar espaço Vem tocando a bola Aí vem tocando Vem tocando de pés em pés Até achar espaço Aí complica Tem que partir para cima Tem que precisar de dois gols O tempo vai passando Dois minutos e nove segundos Aí descou dali Aí a bola passou Saiu pela linha de fundo Saiu de graça De graça Saiu de graça O tempo vai passando Torcedor Você acompanha Final de jogo Emocionante Aqui no Aicinho Tocantins Vem Mato Grosso Não desiste Aí tocou Bolão Vai nascer aí Girou na frente Ali chega Chega com Gabriel Silva Falta no jogo E vai pintar Cartão amarelo Pintou pro camisa Número 5 Alexandre Daniel Acertadamente O cartão amarelo Acertado Foi acertado Ele entrou no corpo Do jogador Amanhã tem mais Tem mais futsal Aqui no Aicinho Tocantins Amanhã tem a A semifinal Do torneio Do brasileiro De seleção Sub-15 Amanhã vai sair As duas equipes Que vão fazer A grande final Na sexta-feira Aqui mesmo No ginásio Aicinho Tocantins E você vai acompanhar Com certeza Em todas E você está acompanhando Aí O replay Do nosso companheiro Márcio Andrade Realmente existiu a falta E merecidamente Tomou o cartão amarelo Agora o Goiás Será que esse resultado O Goiás Teve na sonha Com classificação Lembração Que eles estão torcendo É contra o Bato Grosso É eles estão torcendo Para o Bato Grosso Ganhar E ganhar de 1 a 0 2 a 0 E aí Fica 3 a 3 E esse resultado Serve para eles Ah então está certo Está explicado né É eles estão torcendo Eles estão torcendo Mas não quer que faça 3 gols Isso e não quer Que Mato Grosso Empate Olha só que situação E lá vem Mato Grosso Pode ser agora Abriu Dali Tocou Dali é para o gol Aí deu para João Vitor Aí vem João Vitor Abriu Vem o Mato Grosso do Sul Bateu Está na dentro Gol Gol É de Mato Grosso do Sul Lucas Vieira Camisa número 11 A verdade que chegou por ali Trabalhou legal Nós vamos acompanhar no replay aí Mas que isso Olha só que lance hein Aí teve a chance A tranquilidade na perna esquerda Colocou para o gol Lá vem Mato Grosso Não desiste Que jogo hein Tamar Está eletrizante hein Olha Goiás O torcido O time de Goiás Se decepcionou com esse gol Porque eles Tecnicamente saíram fora da competição também E que lance Thierry Abre aí do Mato Grosso Aperta na marcação A verdade que vai acabar o jogo Aqui nós sim Tocantins Contada regressiva Thierry 48 segundos Aí vai trazendo a jogada Aqui pela direita Trabalha Trabalha aqui com o jogador Aqui com o Gustavo Gabriel Não desiste O Mato Grosso Mão um jogo Aí vem trabalhando Ficou difícil O Mato Grosso Que agora realmente Eu vejo que sem solução Né Garotinho Aí vem trazendo a jogada Aí vem tocando Figurinha a seleção De Mato Grosso Gustavo Abriu aqui Para o Tomã Pintou o cruzamento O Tomã Também eu falar hein A bola acabou saindo Poucos segundos Para acabar o jogo 26 segundos Agora é contagem regressiva 23, 22 19 segundos Para acabar o jogo Entre Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Vai arriscar tudo Nada pelo homem Para mais um gol Vem Mato Grosso ali Tentou na linha de fundo Tauã Pintou o cruzamento ali Briga por ela Vai acabar o jogo Vai zerar o placar Vai zerar aqui Sai o goleiro Pratica João Pedro Sai jogando Zerou Acabou Aqui no Aissi Tocantins Mato Grosso do Sul U Upa Mato Grosso Resultado que classifica Mato Grosso do Sul Que jogo hein Tamar Foi eletrizante Esse jogo foi emocionante Muito bom Olha foi o melhor jogo da noite Legal então Tamar Aquele abraço hein Galetinho Aquele abraço Nelson Obrigado pela oportunidade Estamos aí Tá certo Aí vamos encerrando A nossa jornada esportiva Nessa noite de quarta-feira Com os trabalhos técnicos aí De imagem O nosso companheiro Márcio Andrade Com as imagens dele Do Luiz Almeida A página é oficial Da Fedoração Mato Grosso do Sul Futsal Eu Nelson Faria Vou deixando o meu abraço O nosso abraço A todos os nossos internautas Prometendo voltar amanhã Pra a grande semifinal Do brasileiro Sub-15 Da Fedoração E da Confederação Brasileira do Futebol Um abraço a todos E até amanhã Se Deus quiser Todo relacionamento é feito De cuidados E para nós Cuidar é todo dia Conheça o espaço Cuidar Um lugar que inaugura Um novo modelo de atender Da Unimed Cuiabá Com atenção preventiva Para cuidar de você Todos os dias Unimed Cuiabá Cuidar de você Esse é o plano A Tubarão Esportes Vai vestir sua equipe De futebol Kit futebol Com camisa Short e meião Por apenas Sessenta e cinco reais Isso mesmo Por tempo limitado Seu time Vai dar uma goleada No visual Tubarão Esportes Ame sua camisa Música 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 Música